Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alvina Viegas e você está no canal Crochê da Alvina Viegas. Hoje eu venho apresentar para vocês o polvo ou a polvaana. É uma invenção minha, resolvi botar uns olhinhos de plástico, fiz uns cílios, botei lacinho, improvisei, decorei do meu jeito. Sei que polvo não tem cabelo, mas a minha tem. Então, espero que vocês gostem, eu fiz um passo a passo ali explicando para vocês e é isso. Mas antes de passar para o passo a passo, peço para vocês ficarem aqui comigo no meu canal, se inscreverem, ativarem o sininho para receber as notificações dos vídeos, comentar porque tem sorteio no canal, assim que eu atingir a meta de mil inscritos, eu vou sortear um jogo de banheiro de três peças e um trilho de mesa, tá? O sorteio vai ser assim que eu atingir a meta de mil inscritos. E o sorteio é através dos comentários, porque é através dos comentários que eu estou salvando os nomezinhos de vocês e colocando na urna. Eu vou mostrar aqui a explicação que eu fiz da base do polvo e depois já vou mostrando o passo a passo para vocês. Ó, vou deixar focando aqui, espero que vocês entendem a minha letra. Se não entender a explicação, vocês vão entender aqui. Aqui a explicação do tentáculo, tá? Aqui só foi um exemplo, lá no vídeo, no passo a passo eu explico melhor. E os materiais que eu usei foi essa lã da Pinguim com brilho, eu usei ela fio duplo. Usei também esse fio aqui, essa lã da Cisne, eu acho que é Super Bebê, eu usei fio duplo para fazer o cabelinho dela. E usei o rosa, que é esse aqui que já está acabando, ó, que é o Molê. Usei a agulha 3,5 e utilizei cola para colar o zolinho e o lacinho e o strass do cabelinho dela também. Olha que lindinha ficou o nosso polvo Ana. Espero que vocês gostem, vamos ao passo a passo. Bom, para começar o nosso polvo, a gente vai fazer um anel mágico e vamos fazer 15 pontos baixos. Ó, fiz um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente vai fazer 15 pontos baixos dentro do anel mágico. Olha só. E aí, fica assim e a gente prende com um ponto baixíssimo na primeira, no primeiro ponto baixo que a gente fez. Agora, a gente dá uma laçadinha aqui e vai fazer no mesmo lugar o ponto baixo. Aqui, nessa volta, a gente vai fazer o total de 30 pontos baixos. Ou seja, fez um sozinho, no próximo a gente faz dois pontos baixos junto. Ó. Um sozinho. No próximo, dois pontos baixos. Junto. Um sozinho. E no próximo, dois pontos baixos. Junto. Vamos fazer por toda a volta. Dois pontos baixos junto e um sozinho. Dois pontos baixos junto e um sozinho. Por toda a volta. Totalizando, 30 pontos baixos. Ó, fiz os 30 pontos baixos e fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer agora 45 pontos baixos. Ó, vou subindo aqui. Um ponto alto. Um ponto baixo, quer dizer. No próximo, mais um ponto baixo. No terceiro aqui, a gente vai fazer dois pontos baixos junto. No mesmo lugar. Ou seja, começamos com dois pontos baixos sozinho. E no terceiro, a gente fez dois pontos baixos junto. Agora, aqui, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. Agora, no próximo, a gente vai fazer dois pontos baixos junto. E a gente vai fazer assim por toda a volta. Ó, finalizamos a nossa terceira volta com 45 pontos baixos. Ou seja, no anel mágico, a gente fez 15 pontos baixos. Na segunda volta, a gente fez 30 pontos baixos, sendo um sozinho e dois juntos. Na terceira volta, fizemos 45 pontos baixos, dois sozinhos e dois pontos baixos junto no mesmo lugar. Totalizando 45 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a quarta volta. Totalizando 60 pontos. Ó, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho. Sozinho, no próximo, outro ponto baixo sozinho. No próximo, outro ponto baixo sozinho. Total de três pontos baixos sozinhos. Um em cada ponto. Na quarta correntinha, a gente vai fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Ó, dois pontos baixos no mesmo lugar. Agora, a gente vai, ó, um ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho. O quarto ponto baixo, a gente vai fazer dois pontos baixos juntos. Vai dar o total nessa quarta carreira, 60 pontos baixos. Você vai fazer por toda a volta esse procedimento. Três pontos baixos sozinho, ou seja, um em cada ponto de base. E no quarto, você vai fazer dois pontos baixos juntos no mesmo ponto, tá? Ó, feita os 60 pontos baixos. Então, eu prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer as voltas sem aumento. A gente vai fazer aqui, ó, o ponto baixo. E vai trabalhar por quatro vezes fazendo essa volta aqui sem aumento. A gente vai fazer quatro vezes a volta de 60 pontos baixos sem aumento. Vai trabalhar quatro voltas, fazendo 60 pontos baixos sem aumento. Ó, fiz as quatro voltas de 60 pontos baixos sem o aumento, ó. Tá ficando assim. Agora, eu vou usar outra cor pra fazer a tiarinha do polvo. E vai ser duas voltas de 60 pontos baixos sem aumento. Ó, vou fazer aqui, ó, meu primeiro ponto baixo. E vou trabalhando por toda a volta fazendo ponto baixo. Ou seja, vou fazer duas voltas de 60 pontos baixos. Ó, a gente fez as duas voltas de ponto baixo, 60 pontos baixos por duas voltas dessa cor. Agora, a gente volta a fazer 60 pontos baixos com a outra cor. E a gente vai fazer, agora, dez voltas de 60 pontos baixos da mesma cor, tá? A gente vai fazer umas dez voltas, ó. Aqui, a gente já fez aqui um ponto baixo. Aí, a gente vai, ó, dois pontos baixos, três. Vamos fazer dez voltas de 60 pontos baixos. Fiz as dez voltas de 60 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer as diminuições. Vou fazer aqui, ó, meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo ponto baixo. O terceiro ponto baixo. Aí, no quarto, eu pulo pra fazer a diminuição. Vou no quinto e fecho. Ó, agora, vamos de novo, ó. Primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Aí, o quarto do pula vai prender lá no quinto, ó. Fechando com ponto baixo. Assim, eu faço as minhas diminuições, ó. Vamos lá, ó. Primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. O quarto eu pulo, prendo no quinto com ponto baixo. Ó, primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. O quarto eu pulo, prendo no quinto. Primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Pulo o quarto, prendo no quinto. Primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Pulo o quarto, prendo no quinto. E vou fazendo por toda a volta, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, pulo o quarto, prendo no quinto. Aí vai sobrar dois pontos baixos, aí a gente vai trabalhar normal. Aí aqui tu prende com um ponto baixíssimo. Na segunda volta aqui agora de diminuição, também a gente vai diminuir. Ó, faz o primeiro ponto baixo e o segundo. Aí a gente pula o terceiro e prende no quarto. Ó, aí conta um ponto baixo, dois pontos baixos. Pula o terceiro e prende no quarto. Aí conta um ponto baixo, dois pontos baixos. Aí pula o terceiro e prende no quarto. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Aí pula o terceiro e prende no quarto ponto baixo. E a gente vai fazendo por toda a volta. Eu vou fazendo aqui com vocês, ó. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Pula o terceiro e prende no quarto. Essas são as minhas diminuições. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Pula o terceiro e prende no quarto. A agulha tá fazendo barulhinho na lã. Ó, primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Pula o terceiro e prende no quarto. Aí fica dois pontinhos aqui normal. Aí tu tá aí trabalhando normal ponto baixo sobre ponto baixo. E depois tu prende aqui com ponto baixíssimo. Agora tá pronto o corpo do nosso polvo. Agora a gente vai fazer os tentáculos. São oito tentáculos. A gente vai subir 30 correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro e até chegar a 30, ok? 30 correntinhas. Ó, fizemos 30 correntinhas. Agora a gente vai só ajeitar aqui pra ver o lado do tentáculo aqui direitinho. Ó, vamos pular uma, duas, três. Na quarta correntinha nós vamos prender com ponto alto. E no mesmo lugar vamos fazer mais três pontos altos. Um ponto total de cinco pontos altos no mesmo lugar. Contando com as correntinhas. Ó, esse já é o quarto ponto alto. Agora eu vou fazer o quinto. Ó, fica assim. Aí a gente pula duas correntinhas de base e vai fazer na terceira cinco pontos altos. Três pontos altos. Opa, quem enredou. Quarto ponto alto aqui. E quinto. Aí a gente pula duas correntinhas, prende na terceira novamente e faz cinco pontos altos. Tô fazendo o fio duplo, né, que é lã. E aí, eu acabo me atrapalhando. Aqui já é o terceiro ponto alto. O quarto ponto alto. E o quinto ponto alto. E o quinto ponto alto. Agora a gente pula aqui novamente, ó. Duas correntinhas, prende na terceira. Fazendo cinco pontos altos. Fazendo cinco pontos altos. Aqui eu vou fazendo o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. O quarto ponto alto. O quarto ponto alto. E o quinto ponto alto. A gente pula duas correntinhas, prende na terceira. Segundo ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. E o quinto ponto alto. Aí a gente pula aqui novamente, ó. Duas correntinhas, prende no terceiro. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, e o quinto ponto alto. Ó, aí aqui a gente pula aqui, ó, duas correntinhas e prende no terceiro. Aí faz um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. E o quinto ponto alto. Ó, fizemos trinta correntinhas e o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete parzinhos de cinco pontos altos no mesmo lugar. Aí, aqui a gente vai pular um, dois, e vai prender no terceiro. Com ponto baixo. Ó, aí a gente vai girar o nosso tentáculo pra ele ficar enroladinho. Ó. Aí, ele fica assim. Aí, vocês vão ajeitando. Aí, vocês vão fazer trinta correntinhas novamente, e os sete espacinhos de cinco pontos altos no mesmo lugar. Pulando duas correntinhas de base. Ó, o corpinho do polvo tá pronto. E os oito tentáculos também estão prontos. Bom, a base do polvo tá pronta. Ó, os tentáculos estão prontinhos. Aqui é a cabeça do polvo. Eu vou fazer um coque aqui em cima. Então, eu vou botar os fios pretos aqui, pertinho da tiarinha que a gente fez. E eu vou fazer esse fio, ó, com lã. Essa aqui é da Cisne, se eu não me engano, é bebê da Cisne. Eu vou usar fio duplo. E vou fazer assim, ó. E vou dobrar no meio. Um tamanho razoável que vocês acharem melhor. E vou passar a agulha aqui, ó. Bem. Rente o rosa. E vou puxar. Ó. E aí, eu vou arrematar ele assim. Vou cortar ele. E vou puxar. Ó. Vai ser... E vou puxar todo o pontinho aqui. E aqui em cima eu vou fazer um coque. Esse polvo vai ter cabelo. Um coque. E eu vou fazer aqui novamente pra vocês verem como é que fica. E vou fazer isso em todo. Ó. Eu pego aqui, ó, o fio duplo. E dobro ele mais ou menos no tamanho que eu quero, ó. É um palmo, mais ou menos. Um pouquinho mais que um palmo, tá? Já vou até cortar aqui. Ó. E vou passar. Entre o rosinha aqui, ó. Vai dar mais ou menos as voltas que a gente fez de ponto baixo. Ó. Aí, depois, tu vai... A gente vai ajeitar pra fazer o coque. Vai dar uns 60 coisinhas desses, tá? Enquanto eu fizer por toda a volta, eu volto aqui com vocês. Olha só. O polvo tá com o cabelo. Fiz, ó. Em toda a volta, ó. Aqui é o cocoroco. Na cabecinha do polvo. E aqui é os cabelos, ó. Fiz 60 coisinhas desses. Desses cabelinhos de lã. Agora, eu vou encher o polvo pra depois finalizar o coque dele, tá? A gente vai encher com febre. Eu vou pegar uma agulha de tapeçaria. E vou fazer um alinhavo por toda a volta aqui da boca aqui, onde a gente finalizou o nosso polvo. Aí, eu vou alinhavar toda ela aqui, pra depois encher de fibra. Vou mostrar aqui que eu já passei ali a lã e já mostro colocando a fibra. Ó. A alinhavei toda a boca aqui do polvo, né? Não é a boca. É o final daqui do polvo, onde a gente vai encher de fibra. Vou pegar a fibra, ó. E vou colocando. Aí, eu vou dando uma olhada, pra ver se não vai ficar muito cheio, né? Que ele tem que ficar firmezinho, mas não muito cheio. Acho que agora eu peguei demais. Não. Ficou bom. Ele vai ficar bem cabeçudinho, ó. Aí, esse alinhavo que eu fiz aqui, é importante, porque daí a gente só vai puxar, ó. Vai puxar. Ó. Aí, ele vai fechando. Claro que ele não vai fechar muito, né? Porque a gente não quer que ele feche muito. Aí, a gente vai fazer o alinhavo aqui, embaixo, pra fibra não sair. Querendo, você vai fazer uma basezinha de crochê e coloca, mas não tem necessidade. Fazendo esses alinhavos que eu tô fazendo aqui, vai tapar todinho. Aí, você vai fazendo aleatoriamente, passando a linha por qualquer lugarzinho. Ó. Aí, vai fechando. Vou fechar aqui e já mostro pra vocês. Ó. Tá costuradinho aqui embaixo, ó. Ele ficou bem cheinho. Então, aí, agora, a gente vai tentar arrumar aqui pra fazer o coque dele. Dela, né? Aí, a gente vai fazer um coque normal. Ó. Só vai ajeitando aqui pra não ficar a falhas, né? Aí, você vai enrolar, né, o cabelo. E, vai prender ele fazendo um coque normal. Ó. O coque, ele vai ficar assim. Aí, você só vai ter que arrumar um jeito de prender ele. Ó. Vai ficar um coque assim. Eu vou prender, ó. O coque, você vai enrolar. E vai arrumar um jeito de prender ele direitinho. Tá bom? Olha só. Eu prendi o meu coque. Não sei se vocês vão enxergar, porque a lã é preta. Mas, eu enrolei. E, dei um nó no próprio cabelinho. E, passei pra baixo aqui, ó. Tanto é que fica uns fiapinhos aqui. Mas, fica charmosinho, porque é um cabelo. Aí, agora a gente vai colocar uma miçanguinha ou um lacinho aqui. Vou colocar um olhinho de plástico aqui. Mas, vocês, se forem fazer pra beber, vocês fazem seus próprios olhinhos. E, vou fazer uma boquinha da cor da tiarinha. Tá bom? Já venho mostrar pra vocês. Olha só. Eu tenho esses trás. Eu vou utilizar esses trás aqui no coquezinho dela. Olha que charme vai ficar. E eu vou usar esse olhinho de plástico. Ó. E vou colocar aqui. E vou fazer uma boquinha. Olha só. A boquinha, eu fiz um alinhavo. Vocês fazem do jeito que vocês também acharem melhor. Eu estou pensando em colocar um alinhavo de cílios aqui. Vou ver como é que vai ficar e mostro pra vocês. Olha só. Coloquei um alinhavozinho. Não ficou perfeito, né? Ficou um pouquinho tortinho. Mas, aqui, é só uma amostra pra vocês fazerem o seu polvo, Ana. Eu achei um charme. Agora, eu vou fazer um lacinho pra colocar aqui do lado. Talvez, eu faça um babadinho aqui pra fazer uma sainha. Mas, eu venho mostrar pra vocês. Olha só. Aqui, eu fiz seis correntinhas. É o lacinho do polvo. Vou fazer aqui, ó. Ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vou prender aqui com ponto baixo. Vou virar aqui e vou trabalhar aqui, ó. Mais ponto baixo, ó. Só pra fazer a voltinha. Vai ser um lacinho bem pequenininho. Só pra colocar do ladinho ali do... Da tiarinha. Da faixa do... Da polvo. Ó. E aí, eu prendo aqui no começo aqui. Vou arrematar. E vou colocar um fiozinho preto aqui no meio. Só pra dar um destaque. E vou colar na tiarinha ali. E já mostro pra vocês. Olha como ela tá charmosa. Como ela é tão, tão charmosinha. Eu resolvi fazer a sainha. E a sainha que a gente vai fazer é bem simplesinha. A gente vai pegar aqui, ó. Abaixo da boquinha dela tem um, dois. Eu vou pegar aqui, ó. No terceiro relevo de ponto baixo. E vou fazer um babadinho. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, né. Que no caso aqui é três correntinhas. Três correntinhas. Perdão. Vou baixar o celular aqui um pouco. Porque vocês talvez não estavam vendo direito, ó. Eu contei aqui da boquinha dela pra baixo. Um, dois. No terceiro relevinho de ponto baixo, fiz três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Ó. Vou fazer o segundo ponto alto no mesmo lugar. Ó. E vou prender aqui, ó. Vou pular um, dois. No terceiro eu vou prender com ponto baixo. Ó, vai ficar esse biquinho assim. Vou fazer aqui, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Desculpa, me atrapalhei. E mais dois pontos altos. Um. E vou pular aqui, ó. Um, dois. No terceiro eu vou prender. Aí vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Aqui é só uma ideia pra vocês criarem o de vocês. Essa é a minha criação. Aí vocês vão criar de vocês. Vou fazer toda a volta e já mostro pra vocês. Então é isso, pessoal. Essa é minha polva ana. Espero que vocês tenham gostado. Fiz ela com carinho. Improvisei do meu jeitinho. E peço que vocês improvise os de vocês também. Do jeitinho de vocês. Eu mostrei o básico aqui. Como é que eu comecei a fazer ela. E depois fui decorando do jeito que eu imaginei. Tá bom? Espero que vocês usem a criatividade de vocês. E faça uma polva ana melhor que a minha. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.